Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria. Hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos e vamos falar de sustentabilidade. Eu acho que nunca na história desse país, como se diz, se falou tanto de sustentabilidade ou preocupação com o meio ambiente. Como isso pode ser aplicado dentro dos serviços de alimentação, inclusive como um serviço prestado pelo Consultor de Alimentos. Quer saber mais sobre isso? Então, vai comigo! Existem muitos donos de serviços de alimentação que estão preocupados com a quantidade de lixo que produzem, como reduzir isso. Não só para reduzir desperdício de alimentos, mas também para o cuidado com o meio ambiente. Uma coisa que a gente aplica muito no serviço de alimentação é um maior aproveitamento dos alimentos. De que maneiras que eu posso usar esse alimento, onde eu vou gerar menos lixo e também vou ter mais lucro sobre aquela matéria-prima. Então, cascas de alimentos, partes do alimento que talvez não seriam usadas. O que eu posso fazer com tudo isso para me gerar um novo produto e também reduzir o lixo que eu produzo todos os dias. Com isso, eu uso menos as minhas lixeiras, uso menos saco de lixo e eu vou reduzindo a produção de lixo do estabelecimento do meu cliente. A gente também pode pensar em relação às embalagens descartáveis. Reduzir o uso de descartáveis dentro do estabelecimento, copos usados de vidro ou até mesmo as embalagens serem embalagens biodegradáveis, embalagens que se decompõem com mais facilidade no meio ambiente do que as embalagens plásticas. Uma legislação nova que saiu no Rio de Janeiro tem trazido justamente isso, né? Redução do uso de embalagens plásticas, copos e canudos principalmente para esse cuidado aí com o meio ambiente. Então, o estabelecimento agora, ou ele vai usar um copo e um canudo de material biodegradável ou ele elimina o canudo ou usa o copo de vidro ou um copo que pode ser reutilizável de um material que possa ser higienizado e usado novamente. A gente precisa abrir mais a nossa mente como consultores e já está também pensando em maneiras de ajudar os estabelecimentos a serem sustentáveis em todos os sentidos, né? Se você ajudar o estabelecimento a reduzir os gastos com energia, por exemplo, você já está ajudando também na sustentabilidade. Reduzir o consumo de água também é pensar em sustentabilidade. Então, a gente precisa olhar o estabelecimento dessa maneira também. Como ser um estabelecimento sustentável de todas as formas que forem possíveis dentro do processo que ele oferece. Isso vai fazer bem para o bolso do seu cliente, mas também vai fazer muita diferença para o meio ambiente. Então, de que maneiras eu posso ajudar um serviço de alimentação a ser sustentável? Vamos estudar mais sobre isso? Vamos trazer essa visão também para o serviço de alimentação? Vamos fazer a diferença de todas as maneiras possíveis, né? Para o mercado de alimentação de uma maneira geral. Vamos ser profissionais que fazem diferença aí para o nosso país também, para o nosso planeta. Se você tem uma sugestão, já trabalha com sustentabilidade, quer falar um pouco sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. De que maneiras que você tem trazido a sustentabilidade para dentro da sua casa, para os estabelecimentos dos seus clientes. Já passou da hora da gente se preocupar com isso, não é mesmo? Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha, fique ligado aqui nos nossos vídeos, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Quer saber mais sobre serviços de consultoria? Quer saber mais como realizar uma consultoria do início ao fim? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link dos meus cursos presenciais, da minha agenda para você conhecer. Está presente comigo numa turma para a gente falar sobre isso, e trazer a consultoria como a sua profissão, como a sua carreira, e você ser reconhecido através da consultoria em serviços de alimentação. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre controle de estoque de compras. Fique ligado nesse serviço que você também pode oferecer para os seus clientes. Até lá!